Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h51 da manhã do dia 25 de 10 de 2023. O vídeo da organização do canal aqui embaixo na descrição desse vídeo, ajuda a entender o que a gente tem disponível no canal, que acaba facilitando o uso do mesmo, tudo gratuito. Eu começo com um disclaimer que eu falo que nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento ou a forma como eu invisto. Não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Eu estou quase zero, estou melhorando ali na gripezinha que me pegou aqui. Isso dito, fechamento de ontem, majoritariamente positivo para o portfólio, volume ok. Acontecimentos, a gente teve a Marisa, que passa hoje a negociar após o grupamento, então a oscilação de preço agressivo, deve ter um aumento de preço pelo grupamento das ações, não é um milagre, a operação não virou a melhor operação do planeta. Por isso a gente foi feito o grupamento, falando em grupamento, e eu juro que a camiseta foi completamente sem querer. Eu já era preocupado, mas a camiseta foi sem querer. O conselho do grupo Casas Bahia propondo o grupamento de 25 para 1, que deve ser, que vai ser votado, deve ser votado na AGE, Assembleia Geral Extraordinária, dia 16 do 11. A gente tem o resultado que sai dia 8 do 11, então a gente vai ver antes o resultado do que eu voto para grupamento ou não grupamento. Como comentado no short e real, que eu estou fazendo vários agora para poder manter mais próximo de vocês as informações, acho um pouco exagerado a quantidade de 25 para 1. O foco, de qualquer forma, é na operação da empresa. Aqui não tem relação com o preço do ativo, como explicado em vários vídeos aprofundadamente. Uma coisa é o preço do ativo, outra coisa é a operação da empresa. Com relação à operação da empresa, eu vejo a tese alinhada, como explicado naquele vídeo mais extenso publicado semanas atrás, chamado Porquê da Tranquilidade com a tese em Casas Bahia, alguma coisa do gênero. Está no canal, é um bem, está super tranquilo de encontrar. Reforça a diferença entre o preço do ativo e a operação da empresa. O fato de existir um grupamento não faz a empresa vender menos, perder cliente, piorar alavancagem, não tem nenhuma relação de uma coisa com a outra. O preço do ativo é reflexo da impressão que o mercado tem com relação à operação que, às vezes, tem algum vínculo com a realidade, às vezes, é muito desespero, apavoro e por aí vai. Então, a ideia de, ah, está falindo, não tem vínculo de uma coisa com a outra. Efeito do grupamento, apesar de não positivo, é psicológico. A subida que eu preciso ter de R$1 para R$10 do preço do ativo é a mesma que eu tenho que ter. Do R$10 para R$100 quando eu falo em percentual, que é a parte relevante. O que afeta mesmo é o psicológico. A gente tem casos anteriores, como Magazine Luiza, do estouro de preço, depois de um grupamento e tal. Tem um monte de casos históricos aí que a gente vê de operações que mostraram justamente que esse efeito, apesar de psicológico, a operação entregando o que se propõe não é um problema. Eu continuo aguardando o resultado do terceiro trimestre de 2003, atuando com parcimônia nesse meio período, dado que isso daqui não é 100 metros rasos, é justamente uma maratona. A gente tem bastante tempo aí de várias coisas que podem acontecer com relação à oscilação de preço, grupamento e por aí vai de modo que não tem por que sair correndo e desesperando e jogando todo o dinheiro em uma operação só. Como vocês veem no passado recente aí, a gente vem diversificando e pulverizando o capital. Capital esse que eventualmente vai poder justamente auxiliar no aumento mais forte de posição em Grupo Caso Bahia, caso se confirmem aí justamente as questões de entrega de resultado, consolidação do crescimento e por aí vai. Não estou preocupado com a operação, é um evento incômodo o possível grupamento, mas isso daí é incômodo desde que começou a operação a ter essa queda mais agressiva de preço que eu não vejo refletida na operação entregue pela empresa. Isso daí tudo explicado nas análises, vídeos e por aí vai. A WEG comprando 45% da BWIND, operação especializada em engenharia de aerogeradores, não vi valor divulgado da aquisição, deve ser uma operação de menor porte que eles não têm que divulgar o valor, até porque estrategicamente para eles é interessante se não tiver necessidade. A Intelbras com parceria para a venda de produtos da Fiber Home no Brasil, é uma chinesa voltada a provedores de internet, muito casada com a forma que a Multi faz de licenciamento das operações aqui no Brasil. A Fleury com emissão de 500 milhões de reais em debênture, oitava emissão. Comentado também em short e real, mais a fundo. A ideia ali é liability management, então alongamento de dívida, uso genérico de caixa, nada que chame a atenção, nada que me incomode. A Miley Metal Levy com follow-on vinculado à distribuição de dividendos divulgado, comentado também em short e real no canal. Short e real que eu falo é short no YouTube e real no Instagram. Não vejo como interessante para a entrada no follow-on, isso explicado ali no real. Controlador basicamente sangrando a operação, o que não implica em nenhum problema de governança, só para deixar claro, é completamente direito dos controladores, dos acionistas de sangrar e deixar a caixa sair, reduzir a exposição à operação e gera payout relevante aos investidores. Vai gerar uma grana considerável espirrada ali para os controladores. A gente está falando ali de um dividendo de 5 e alguma coisa por ação para uma operação que hoje está sendo negociado na faixa dos R$38. Resultados, a gente teve divulgação de Santander e WEG hoje de manhã. Romy ontem à noite, Romy que já está com short e real no canal. Portfólio, a Klabin divulgando hoje cedo, ainda não tive chance de olhar a operação, já deve sair short e real logo, logo. A gente teve comentado também por short e real ontem a prévia da XP. Aqui eu vejo como alinhada, nada que me chamou a atenção de forma negativa. Ativos que eu estou observando mais de perto, com base no fechamento de ontem, a gente tem Grupo Casbahia, obviamente, Ambipar, Neogrid, MMRV, XP, Klabin e Açaí. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, a Romy vestiu com sim, sai lá e fala comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora, que tem muita coisa aí. A gente já deve ter análise de alguma operação hoje à noite, já dando o start aí no terceiro trimestre. Valeu, galera. Beijão!